Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, e vamos fazer uma rotina da noite com esse chato. Infelizmente, né, gente? E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Não esqueça de seguir aqui embaixo no Instagram. Yes! Então, bora pro vídeo? Bora! É, gente, isso mesmo. Vamos fazer uma rotina da noite, rotina noturna, com o Mavai e com o Henrique Turi. É, gente. E a gente tá bem feliz, como dá pra ver. Que eles estão aqui no carro, sabe? A gente queria tanta companhia deles. É, sabe? Eles comem bastante a nossa comida, a gente adora isso. E eles não fazem nada, sabe? A gente tá parando toda a nossa casa, a gente também ama. Eles só dormem e reclamam. E comem. Homem, dormem e reclamam. É, eu mentiro. É verdade. Mentira, nossa, mentira gostosa. Foi? Pai de chapar. Tá, gente. É isso. Então, bora, né? Bora. O que a gente vai fazer primeiro? Não sei. Bom... Beijar a Loloca. A carinha dela. Ah, vamos fazer uma rotina sacola, Loloca? Nos três. Eu, Milena, Loloca. Então, agora vai ser a hora de Deus com a Loloca. Vamos fazer a Loloca dançar. Bota aí. Não, eu ajudei. Vamos fazer a Loloca dançar todas as duas. Se eu ver a Loloca dançar ali. Meu Deus. Vai. Mão de até a frente, pra frente. Pera, vou colocar a mão. Mão de até a frente, pra frente. Pera, vou colocar a Loloca dançar. Pera, vou colocar a Loloca dançar. Toma. Tá, gente. Agora a gente vai fazer todas essas máscaras. Uma fraca e uma fraca. Deixa eu ver. Eu queria a preta, mas a Maria falou primeiro. Então, ela vai escolher a preta. Eu quero a amarela. A gente que vai escolher. Agora eu queria a pessoa aí. Como você acha? Eu acho que você tem que escolher a amarela. Eu acho que você tem que escolher a amarela. É, a roxa. Mas ela é roxa? Você quer a preta? Amarela. Não. Ela não é preta, não. Vamos lá. Eu queria a preta, mas foi. É rosa. Não, não é rosa, não. Por favor, não sabe? Rosa mosqueta. Por favor, não sabe? Eu não sei o que você está fazendo. Oi, meninas. Tudo bem? Então, descobri um site aqui. Chama BC Games. É um site de aposta. Que tem uns joguinhos muito legais. E aí você consegue ganhar um dinheirinho aqui, ó. E é muito fácil. Eu fiz um pique de 50 reais. Estou ganhando aqui muito, muito dinheiro. Olha aqui para você ver. Vou começar o jogo, hein? Esse jogo aqui chama Crash. Crash. Então, aqui. Eu vou apostar 10 reais. Ó. Vou apostar agora. Eu apostei 10 reais, hein? Vamos ver qual hora você quer ver começar. Daqui a pouco, ó. 5 segundos, hein? Ih, eu estou começando. Ó. Você vai, né? Basicamente, você ia e você desiste, ó. Ganhei 13 reais. É? Que legal. Muito, muito legal. E aí você pode entrar lá, pegar o link do influenciador e já chegar postando e ganhando um dinheirinho. Eu posso jogar? Não. Sou maior de 18 anos. E outra coisa muito legal, sabe o quê? Tem roleta todos os dias. Olha aqui para você ver. Tem uma roleta que você vem aqui, roda ela de graça. Ó. E ganha din-din todo dia para você apostar. Então, todo dia tem uma roleta. Todo dia tem uma roleta. Legal. Pessoal, o site da BC Games é muito confiável. São mais de 3 mil jogos para você se divertir e ganhar um dinheirinho. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link do influenciador. Cola esse link lá que você já vai chegar ganhando um bônus para começar a jogar. É um bônus. Eu dei má. Eu te juro. Paquita. Paquita. Ele vai para o canal. Eu sei que sim. Não. Você deixou o paquita, tá ligado? Ele vai aqui, né? Boa. Mas você vai ver isso? Eu vou te querer ver o que está aqui. Esquece. Os paquetais. Escreveu isso. Cala a boca. Ah, cala a boca. Cala a boca, mano. Vem. Vem. Chegou um minutinho. Chegou um minutinho. Ai, meu Deus. Não, deixa eu brigar comigo. Ele me descibeu. Não, não usa isso, que é igual. Tá bom, vai. Vamos usar isso, então. Eu quero ser o rosa. Não. Se eu sou esse, você pode ser a sua sensória. Não, não. Eu não sou o testa agora. Você está de boa. O que é isso? Deixa eu arrumar. Quem vota, deixa eu arrumar. É, gente. Quando as pessoas nascem no gênero masculino, não costumam nascer perfeitinho. Aí nasce do lado. Não, olha o meu papai. Não, olha o meu papai. Olha a sua. Não, olha só aqui, olha só. Sobrancelha bonita e sobrancelha. Não, mas você faz, né? Então, fica sofá. Pra onde? Tá vencido. Tá? Tá. Com certeza. Sério? Tá bom. Foi produzido em 2016, é verdade. Tá ficando duro, creme. Agora a gente vai colocar a máscara deles. Não pode desperdiçar nenhum produto. Depois a gente vai fazer uma linda maquiagem, né? Mentira. Não, não vai ser maquiagem. Isso aí vai deixar pra próxima. Um dia maquiagem, outro dia. Eu já fui maquiagem nesse canal. Eu não quero ser gente. Ele tem que ser maquiagem. Eu nunca fui maquiagem nesse canal. Eu tenho que ser maquiagem. Sim. Ele já tem que fazer. Ah, seria? Lógico que é assim. Lógico que é assim. Cara, o rolo é que é deprimido, irmão. Olha a cara dali, irmã. Não dá tipo... Olha ela assim, pô. Acabe o meu nariz, cara. Acabe o meu nariz, cara. Acabe o meu nariz. Acabe o nariz. É tu, hein? Olha pra cima, Rick. Tá com as minhas filhinhas. Fofinhos que eles estão. Que fofinho. O Papa tá odiando. Que isso, o Papa tá odiando. Ele não vai fazer nada que eu quero com ele. Não vai. Pronto. Olha que o botão ele ficou, gente. Gente, olha as meninas. Como elas estão. Os meninos. Acho que é isso, né? Rotininha. Bora? Agora é esperar esse que agir. Gente, voltamos aqui com vocês. Gente, eu tenho a mamãe. Tivemos a emergia da máscara. Não sei que não tá com emergia. Não. Mas juro, minha cara ficou coçando. Ficou tão empolada. Mas ela deu umas bolinhas assim. Igualzinha a máscara. Só que tipo assim na pele. E vamos ver a deles. Tá normal. Tá uma ameaça. Não mudou nada. Tá uma ameaça. Não mudou nada. Não mudou nada. Mas é isso. Foi assim que é do dia. E agora a gente vai arrumar as coisas pra gente poder pegar esse travesseiro, coberto e todas essas coisas. E a gente filma. A gente filma. Tá... Ele torceu mais chato daquilo. Ele não é animado, entendeu? Ignora a gente. Eles vão pegar as coisas deles e eu vou pegar as minhas. Podem filmar, né, gente? Porque eles não gostam de ninguém. Pronto. Já tem o meu equipamento necessário. Pra noite de hoje. Ai, esquece. Tcharam. Oi. Oi. Gente, olha que coisa aqui. Oi, amiga. Oi, amiga. É isso aqui. É a minha. Oi. 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 E aí